Música Interessados em se manifestar como a Miticuri, em repetitivo, que discute a devolução de juros sobre a tarifa declarada abusiva, tem até o dia 12 de setembro para se inscrever. O prazo foi aberto pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso repetitivo cadastrado como tema 1268. Nele, a segunda sessão do STJ vai definir se a declaração de ilegalidade ou abusividade de tarifas e encargos em demanda anterior impede, sob a ótica da coisa julgada, o ajuizamento de nova demanda para requerer a repetição de juros remuneratórios não pleiteados na ação precedente. No acórdão de afetação ao rito dos recursos repetitivos, o ministro Antônio Carlos Ferreira destacou que o STJ pacificou recentemente o entendimento sobre a matéria ao estabelecer que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão sobre a questão. O relator ainda lembrou que alguns tribunais caminham para formar precedentes com efeito vinculante perante os juízos de primeiro grau. A manifestação de eventuais amiticure, ou seja, amigos da corte, permite que pessoas, entidades ou órgãos com interesse na questão julgada possam colaborar com o tribunal, fornecendo subsídios para o julgamento. Ao afetar um tema ao recurso repetitivo, o STJ abre a possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos, o que gera economia e segurança jurídica.